Bom dia a todos, estamos aqui em Canhotinho, no dia 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Estamos vivenciando esse dia histórico no nosso país, no nosso Brasil. Se inscreva no canal Chico do Aliança, faça parte desse canal. Estamos aqui, vivendo esse momento tão especial, tão lindo, do nosso país, em completando hoje 200 anos de sua independência, que foi independente de Portugal. E nós estamos hoje aqui na cidade de Canhotinho, vivendo esse momento histórico para todos nós canhotinenses, do mundo, do nosso Brasil, de todos os países que os brasileiros moram. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse grande evento aqui na cidade de Canhotinho. A esse grande evento que é, sem dúvida, o dia 27 de setembro. E esse ano, um ano que merece todo o nosso respeito, o seu bicicletário da nossa independência. O desfile deste ano, que traz as escolas municipais, desfinando, e os nossos agradecimentos a todos que compõem a Secretaria de Educação e demais secretarias, que abraçam esta campanha para o dia 7 de setembro de 2022. No dia 7 de setembro de 1822, o Pedro proclamou a independência do Brasil, as bases do Rio Ipiranga. E assim tornou-se o marco histórico do país. A partir então, desvinculamos nossos laços coloniais com Portugal, e iniciamos um novo período cultural, sociológico e histórico no país. Hoje, dia 7 de setembro de 2022, o Brasil comemora 200 anos da sua independência. Apresentamos a Fomuca, Panfarra Municipal de Canhotinho, Lourival Menoso de Barros, que teve seu início no ano de 2012, Na gestão do prefeito Álvaro Porto, que atende todo o trabalho e no sonho do maestro Clávera Porto, que formaram a banda panfarra de altíssimos reforços. Formada por alunos da Rede Municipal de Ensino de Virgínio, vem formando músicos de percussão e sopro, desde então contribuindo para a formação moral e... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... A Secretaria Municipal de Educação Juntas escolas da Rede Municipal de Ensino Estão desenvolvendo o projeto Leitura ao Mundo Encantado O qual desenvolve habilidades e conhecimentos dos leitores O papel dos gêneros textuais do ensino reconhecido Como fundamental na interação sociocomunicativa E em vista disso, eles passaram a notar o ensino da língua Especialmente o trabalho com análise, interpretação e produção de textos Essa apontagem favorece o desenvolvimento da competência linguística e discursiva E consequentemente, amplia a participação social do indivíduo Em sequência ao estandarte das escolas O ambiente escolar é um lugar de vacinação e criatividade Onde a aventura dá asas à imaginação Formado pela creche municipal, o professor Jacef Edira de Mendoza A leitura da educação infantil é vista como porta de entrada Para o universo maravilhoso do imaginário A importância da leitura na formação da criança é fundamental Por isso, a variedade de gêneros textuais Proporciona experiências, memória, diversidade cultural, fantasia, encantamento e valores humanos Criança desenvolve a imaginação e as emoções de forma prazerosa e significativa As habilidades e leituras da educação infantil desenvolvem na criança o brincar A imaginação, a fantasia e aprimora suas experiências A leitura da educação infantil é interativa, social e discursiva Que envolve dimensões interrelacionadas às práticas de vivência O livro é um mundo novo a ser explorado É através do campo de experiência, fala, escuta, pensamento e imaginação E a criança potencializa fontes de guardas que se constituem quando sujeito singular Pertencente ao grupo social O futuro do nosso Brasil, o futuro do nosso país, as crianças, a bênção de Deus Hoje, quando nós, aqui, nesse dia tão especial, nesse dia maravilhoso Porque nós comemoramos muitos anos do nosso Brasil O nosso país O povo brasileiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Enquanto os olhos percorrem as palavras de um livro, a alma percorre o mundo. Aventura abre as janelas do entendimento e desperta o sono da sabedoria. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.